Estou lendo o livro que você me deu Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar em torno de mim chão e céu A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Toco com meus dedos as minhas feridas Cruza meu caminho com teu que sorte Troco minha morte por mais sete vidas Estou lendo o livro que você me deu Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar em torno de mim chão e céu A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Toco com meus dedos as minhas feridas Toco com meus dedos as minhas feridas Estou lendo o livro que você me deu Amém